Depois de ter sido notificado da expulsão de sócio do Sporting, Godinho Lopes já reagiu. O ex-presidente do clube garante que vai processar os responsáveis pela eventual expulsão. O nome de Godinho Lopes está na ordem do dia. O antigo presidente do Sporting já confirmou que foi notificado da expulsão de sócio do clube de Alvalade e promete reagir. Em comunicado, Godinho Lopes revela que vai processar os responsáveis por esta eventual expulsão. Irei processar pessoalmente os que agora me expulsaram e também os que tentaram prejudicar a minha imagem, quando em causa aos seis anos da minha vida que dediquei ao clube. O Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting deliberou expulsar Godinho Lopes depois de um grupo de sócios ter apresentado uma proposta para que tal aconteça. No entanto, esta é uma decisão que tem de ser votada e apreciada em Assembleia Geral. A ACMTV, o presidente da Associação de Adeptos do Sporting, não garante que isso aconteça já este domingo. Uma sanção prevista nos estatutos do Sporting. A eventualidade de poder vir a acontecer não me surpreende, considerando que está prevista. Agora, penso que todos nós deveríamos estar na expectativa de saber quais os resultados que poderão ser apresentados amanhã na Assembleia Geral, nomeadamente em relação àquilo que foi apurado na auditoria de gestão que foi realizada nos últimos tempos. Recorde-se que, além de presidente do Sporting, Godinho Lopes foi administrador do clube de Alvalade na altura em que o estádio e a academia foram construídos. A ACMTV tentou ainda contactar Jaime Marta Soares, mas o presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting recusou fazer qualquer tipo de comentário antes da Assembleia Geral deste domingo.